Eu sou o Carlos. Estamos aqui na casa de uma ilustre aluna. Olá, pessoal. Isso é o professor Carlos. Estamos aqui na casa de uma grande aluna chamada Lívia. Oi, Lívia. Oi! Ok, estamos fazendo alguns exercícios aqui para reforçar suas classes de inglês na escola, ok? Gente, eu falo muito bem em inglês, tá? Vocês vão ouvir. Então, estamos reforçando aqui o reforço. Enfim, estamos estudando aqui para as aulas dela. Vamos lá, então. Ok? Está gravando? Ok. Então, vamos lá. Lívia. Vamos lá. Você faz a pergunta e eu faço a resposta em inglês. Ok. Lívia. Por favor, lê. Where is he from? He is from Brazil. Agora eu pego um pra vocês mais. Now I make the questions and you answer. I ask you answer. What's his first name? His first name is João. Very good. Bing! Bing! Alright. What's your name? My name is Lívia. Where are you from? I'm from Tewoozi. The USA. You say. You say. Yes. Yes. Ok. What's her nationality? What's her nationality, Lívia? He is Chinese. She is Chinese. Chinese. What's her occupation? What's her occupation? She is a doctor. She is a doctor. Excellent. Ok? Now let's turn off here. Vamos. Lívia, aqui. No? É porque eu preciso fazer mais exercícios. I need to do more exercises, Lívia. Ok? No, 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 no. I do not know how to speak very well, but I will. But I will. But I will. Very good. Yes. You will. Traduzindo, gente, porque eu sou um espetáculo, eu sei falar muito bem inglês, não sei falar muito bem inglês, mas vai, tá? Tchau.